Provavelmente não há lugar mais inóspito neste sistema solar do que nosso planeta vizinho Vênus. Muitas vezes também chamado de planeta irmão da Terra, este planeta rochoso é totalmente diferente de nossa adorável Terra Natal. Em Vênus é mais quente do que em Mercúrio, embora esteja mais longe do Sol do que Mercúrio. A pressão na superfície de Vênus é quase tão forte quanto a mil metros debaixo d'água na Terra. Um ser humano na superfície de Vênus seria literalmente esmagado. As condições não são mortais só para organismos. O equipamento técnico também falha rapidamente em Vênus. Por muito tempo considerava-se impossível visitar a superfície de Vênus com uma sonda. No entanto, esse feito técnico foi alcançado. Com as sondas Venera, recentemente pudemos ver a bizarramente bela superfície de Vênus com os próprios olhos pela primeira vez. Vênus Embora Vênus tenha o nome da deusa romana do amor e da beleza, o segundo planeta do sistema visto do Sol é um lugar infernal. Temperaturas de superfície de quase 480 graus Celsius, atmosfera enriquecida com toxinas e pressão 90 vezes mais forte que na Terra, fazem de Vênus um corpo celeste sórdido, do qual você realmente não quer se aproximar. Entretanto, astrônomos e físicos naturalmente queriam explorar nosso planeta irmão e precisaram inventar algumas ideias para isso. As demandas da tecnologia, especialmente dos sistemas de câmeras, apresentaram um grande desafio aos engenheiros e projetistas. Ninguém sabia ao certo se alguma tecnologia terrestre seria capaz de suportar as condições extremas da superfície de Vênus, mesmo que por alguns minutos. Mas outro obstáculo apareceu no caminho da exploração venusiana. Vênus envolve-se em um denso manto de nuvens durante todo o ano. Nunca antes astrônomos conseguiram ver a superfície de Vênus com telescópios. Ninguém sabia se uma sonda voando para a superfície poderia fornecer imagens nítidas ou se a névoa tóxica de Vênus atingiria a superfície. Outro desafio foi a velocidade rotacional em comum e a direção orbital de Vênus. Vênus gira em torno de seu próprio eixo tão lentamente quanto nenhum outro planeta próximo ao Sol. Um dia de Vênus dura 243 dias terrestres e, portanto, mais do que um ano de Vênus. Vênus faz sua volta ao redor do Sol em apenas 225 dias. Este não é o fim das peculiaridades de Vênus. Também move-se ao redor do Sol na direção oposta. Os únicos outros planetas com tal rotação retrógrada são Urano e Plutão. Agora você pode se perguntar por que os astrônomos tiveram a ideia de nomear este corpo celeste estranho, quente e venenoso em homenagem à deusa da beleza e do amor. Isso pode ser explicado de forma bem simples. Os planetas internos já eram conhecidos nos tempos antigos, pois podiam ser facilmente observados com telescópios mais simples e, como no caso de Vênus, também a olho nu. Vênus brilha por ao menos sete meses por ano como a estrela Vespertina, o fenômeno mais brilhante depois da Lua no céu noturno. Se você já observou Vênus, poderá ver que este planeta parece um diamante brilhante para nós, terráqueos. Os romanos não poderiam saber sobre sua toxicidade há muitos milhares de anos, quando batizaram o planeta com o nome da sua deusa do amor. Entretanto, era bem conhecido em meados do século passado que um voo de sonda para Vênus não seria fácil. E agora vem outra característica especial de Vênus. Os pioneiros da exploração de Vênus não são os Estados Unidos e a NASA. As melhores e até agora mais originais fotos de Vênus foram tiradas pelo projeto espacial da Rússia. As fascinantes imagens panorâmicas que estamos prestes a mostrar também não são do século XXI. A incrível tecnologia foi desenvolvida por engenheiros e técnicos russos nas décadas de 1960 e 70. O programa VENERA Na década de 1960, houve uma verdadeira corrida entre as grandes nações Estados Unidos e a Rússia, então chamada de União Soviética. Os russos enviaram o primeiro humano ao espaço, Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961. Em 108 minutos, o primeiro astronauta da história da humanidade orbitou a Terra e voltou ileso à Terra. Os russos também já construíram uma primeira estação espacial tripulada na década de 60, o que naturalmente irritou os Estados Unidos e os estimulou a conquistar a Lua o mais rápido possível. Outro programa de muito sucesso deste período da corrida de exploração espacial foram as sondas de Vênus dos astrofísicos russos. Na Rússia, a deusa da beleza é chamada de VENERA, e as sondas enviadas a Vênus nas décadas de 1960, 1970 e 1980 foram de VENERA 1 a 16. O voo espacial russo inicialmente enfrentou duros contratempos antes que as sondas VENERA entregassem imagens que permanecem lendas até hoje. VENERA 1 e 2 passaram voando por Vênus. VENERA 3 provavelmente atingiu o planeta, mas os técnicos perderam contato com a sonda antes que ela entrasse na atmosfera. Em 8 de outubro de 1967, VENERA 4 entrou na atmosfera de Vênus e transmitiu dados por 96 minutos, até que a sonda falhou a 24,96 quilômetros acima da superfície de Vênus. Destino semelhante se abateu sobre as próximas sondas, algumas das quais atingiram a superfície, mas não conseguiram resistir às condições infernais por muito tempo. Os engenheiros russos não desanimaram, continuaram a melhorar as sondas e tinham em mente no mínimo equipar as próximas sondas com tecnologia de câmera tão avançada que seriam capazes de fornecer imagens panorâmicas nítidas da superfície venusiana. A tecnologia em comum das sondas VENERA A conquista de engenharia das sondas VENERA ainda é considerada uma primeira façanha das viagens espaciais. Os técnicos foram capazes de construir escudos e caixas que poderiam suportar temperaturas de até 480 graus Celsius em Vênus por até quase uma hora. As tecnologias de medição, rádio e gravação de imagens ainda estão entre os equipamentos técnicos mais sensíveis da atualidade. Acomodar essas unidades em uma sonda, de forma que nem calor, nem os vapores tóxicos, nem a enorme pressão as destruíssem imediatamente, foi outro golpe de mestre. Para conseguir isso, os engenheiros russos colocaram uma lente telefoto dentro do módulo de pouso, que consistia sobretudo de materiais isolantes e câmeras de equalização de pressão. Apenas uma vigia, por assim dizer, espreitava da embalagem espessa. Usando técnicas de espelho, a luz da superfície foi refletida de volta através de um periscópio, que então a transmitiu para a câmera protegida dentro da sonda. Isso foi adicionado ao sistema de câmera panorâmica, que não é mais um recurso hoje, mas foi uma sensação única na década de 1970. Embora as esperanças fossem grandes, nenhum dos engenheiros sabia se a primeira sonda equipada com essa tecnologia chegaria a Vênus e o fotografaria com sucesso. Quando Venera 9 foi lançada, em 8 de junho de 1975, outra sonda de bilhões de dólares voou para o espaço, com um resultado incerto. Em 20 de outubro de 1975, a sonda entrou com sucesso na atmosfera de Vênus. A emoção no centro de controle foi grande. Venera 9 transmitiu dados por 53 minutos, até que pousou na superfície e iniciou seus sistemas de câmeras. Porém, apenas um dos espelhos se abriu e, em vez de uma imagem panorâmica de 360 graus, foram obtidas imagens de 180 graus. Mas ainda foram as primeiras imagens que os humanos viram da superfície de Vênus. Podem ser vistas estruturas de solo e rochas, na maioria achatadas, indicando vulcanismo. Somente cinco dias depois, em 25 de outubro, Venera 10 atingiu a superfície fervente de Vênus e, infelizmente, o problema com o segundo espelho se repetiu com esta sonda. Outra vez, apenas uma imagem de 180 graus foi obtida. Os elementos de aparência técnica na imagem pertencem à própria sonda. Fora isso, essas imagens de outra região de Vênus forneceram um retrato semelhante às primeiras imagens de Venera 9, planície sem fim, com rochas planas e porosas e traços de vulcanismo. Venera 11 e Venera 12 foram as primeiras a serem equipadas com câmeras coloridas. No entanto, a tecnologia falhou no impacto com Vênus e ambas as sondas forneceram apenas dados e nenhuma fotografia em 1978. Entretanto, os engenheiros russos continuaram trabalhando na tecnologia de câmeras. Em 1981, Venera 13 e 14 estavam prontas para serem lançadas e, em 1982, ambas as sondas pousaram com sucesso em Vênus. Em 1º de março de 1982, a então União Soviética voltou a fazer história espacial quando Venera 13 implantou com sucesso seus espelhos e transmitiu à Terra essas imagens panorâmicas sem precedentes da superfície de nosso planeta irmão. Por 127 minutos completos, o projeto bem-sucedido forneceu imagens nítidas e as primeiras vistas panorâmicas de Vênus em cores. As imagens mostraram novamente uma paisagem bizarramente plana com rocha solta, sem água, quase nenhuma variação no ambiente, um céu amarelo e um mundo marrom esverdeado, muito estranho e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Certamente, para além do céu amarelo, existem paisagens semelhantes na Terra. Que Vênus esteja uniformemente coberto por um deserto choca e fascina ao mesmo tempo. O misterioso destino de Vênus Vênus é um planeta muito semelhante à Terra em tamanho e densidade. Neste século, pesquisadores descobriram que Vênus provavelmente já foi um planeta aquático. Muitos milhões de anos atrás, tinha uma atmosfera verdadeiramente encantadora, temperaturas moderadas e pode até ter havido vida em Vênus. Hoje, parece que um efeito estufa descontrolado, semelhante ao que experimentamos na Terra hoje, transformou este planeta em um deserto inóspito. Em 2020, pesquisadores encontraram vestígios de compostos orgânicos na atmosfera de Vênus com um telescópio. Podem ser remanescentes de vida antiga em Vênus. Desde as fantásticas imagens das missões Venera, a exploração do nosso planeta irmão ficou adormecida. A NASA preferiu enviar suas sondas para outros planetas e os voos espaciais russos ficaram inativos por muito tempo, desde o final dos anos 80, por razões econômicas. Após o aparecimento de vestígios de fosfina, uma substância produzida na Terra apenas por micróbios vivos, o interesse por Vênus aumentou novamente. Uma sonda da NASA está programada para ser lançada a Vênus em 2029. A missão da VINTE explorará a atmosfera venusiana em uma órbita segura. O Lander da VINTE Plus pousará na superfície e fornecerá fotos, mas a sonda não será equipada com câmera panorâmica. Se as imagens fornecerão novas percepções é questionável, mas hoje pode-se dizer com certeza que as imagens de Venera 13 e 14 continuarão por muito tempo sendo as melhores imagens da superfície de Vênus. Para concluir este vídeo, diga-nos o que você pensa sobre o efeito técnico incomum das sondas Venera. Você acha que a exploração de nossos planetas vizinhos é importante? E compartilha da opinião dos cientistas de que dados de planetas distantes podem nos fornecer pistas significativas para nosso próprio destino na Terra? Agradecemos sua opinião sobre o tema e suas contribuições nos comentários.